Matias e Tatiane, jamais esqueçam que Vida 2 é feita de momentos bons e ruins. Partilhe intensamente os bons e estejam unidos nos momentos ruins. Assim, vocês estarão umparados e fortalecidos, pois a Terra é uma escola que nós aprendemos e nos fortalecemos a cada dia. A vida é um presente de Deus e o casamento é mesmo o começo de uma nova vida. Parabéns, Matias e Tatiane Santiago Laurenti. Obrigado. 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 Tiane, Matias, vocês todos. Obrigado. 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 Obrigado.